Quando eu entrei na Abril Music, acho que foi junho de 2001, tinha um monte de coisa legal lá. E tinha uma banda muito específica ali, cara, que tinha estourado, feito um baita no sesso, e tinha iniciado uma guerra interna ali com a gravadora, que era o Los Hermanos. Ah, você acompanhou isso? Eu era apaixonado por Los Hermanos. Na primeira reunião, vamos ouvir o disco de Los Hermanos novo, que era o Bloco de Eu Sozinho. E eu lembro do caos que foi, cara. Toda aquela mítica que o Sketch, meu irmão, cara, é um cara que eu amo, veio aqui e contou. É tudo real aquilo ali mesmo, cara. Eu tava lá, eu estava lá. Como foi essa reunião? Porque isso aí, esse é um momento histórico, talvez não conheça outra banda brasileira que tenha tido um single, que explodiu tanto, e uma certa rejeição àquele primeiro álbum, né? E aí, de repente, uma virada, porque foi muito rápida a virada. É, porque assim, ninguém esperava um disco como aquele, pisava, todo mundo esperava uma continuação de uma Ana Júlia, cara. Só que mesmo no primeiro disco, você já via esses sinais ali.